O que é o Pôquer? Diz que ganha dinheiro, né? Diz que o Ronaldo Penômio tá aqui, diz que da outra vez ele ficou 12 horas jogando com o Pena. O que é? Eu não tenho paciência não, você fica também esse tempo todo? Até mais, né? 12 horas por dia. Tem vezes, cada campeonato até o final são mais ou menos 5 dias, de 12 horas todo dia. E o que que ganha? Quanto ganha em dinheiro? Eu não tenho noção. Bom, acho que o... Quanto perde? Não, não perde muito porque o jogo consiste no seguinte. Cada um paga uma entrada, né? Pro torneio. E aí a partir de... vamos supor, um torneio de mil pessoas que entrem, 100 pessoas são premiadas, entendeu? E aí o prêmio vai aumentando conforme vai chegando na primeira colocação. E aí o primeiro pode ganhar até, acho que o último campeão. Acho que levou 500 mil reais. E é um jogo que não tem nada a ver com sorte, né? É um jogo totalmente de estratégia e de habilidade. Então o jogador mais habilidoso ganha. Agora, menino, você gravou Ritmo Brasil com a Fá Morena. Me conta esse negócio aí de segunda voz que eu não entendi direito. Ninguém é melhor que você pra me explicar. Eu tive a ideia de fazer um projeto. Pra quem não sabe, a gente no meio sertanejo tem o costume de chamar o cantor que faz a segunda voz de segundeiro. Então eu gravei um DVD apenas com o segundeiro das duplas, entendeu? Uau! E daí ficou o Hugo Pena e Segundeiros do Brasil, com participações assim fantásticas. Uma galera bem bacana e uma ideia totalmente inédita no nosso mercado sertanejo. Então é uma ideia que promete bastante. Quem criou? Foi uma ideia minha. Tive uma ideia, eu precisava de um motivo. As pessoas me cobravam, né? Após a separação da dupla com o Gabriel. Os fãs me cobravam pra gravar alguma coisa, mas faltava uma motivação. Porque eu tinha gravado muita coisa, eu tinha gravado três DVDs e cinco CDs. E aí me ocorreu essa ideia e eu tive aí a motivação pra gravar e ficou muito bacana. Agora, a Fá Morena foi te visitar, né? O Ritmo Brasil. Como é que foi? Poxa, um presente. A Fá é uma pessoa maravilhosa que tem uma história assim comigo desde o começo da carreira. A gente, ela sempre abriu as portas do programa pra gente. E ela fez um programa especial com esse projeto, com o meu DVD. E eu recebi ela em casa e tive esse prazer de receber ela em casa. E foi assim maravilhoso, um programa incrível. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?